Música Aqui é a casa do coé, o pobre Cortes, o aqui em cima Em frente, morri, agarramos o pagão Aqui se passa a escola, vamos fazer a intervenção, vai começar o espetáculo Tem um grande significado mesmo pra gente, né? Pizar nesse palco e estar nesse palco onde tantos artistas passaram, onde tantos artistas gostariam de estar, tá? E, na verdade, para a gente é uma grande satisfação, uma grande satisfação. E estamos aqui, estamos aqui para fazer o melhor, para nos doar, para dizer assim, estamos de corpo e alma. Talvez eu não gostei da lista, a linha, o homem é tipo, de sempre que é feliz. Já é ou não? Tenho 20 carros, 30 carros, em cada garra, eu tenho 100 reais. Realmente é uma satisfação enorme, eu acho que é uma consagração para nós atores pisar num solo sagrado, que é o Teatro Santa Isabel, que é o sonho de todo ator. É uma referência no Estado, é um teatro histórico, a gente considera como ator sagrado. E o Peru vem se consagrar nesses quatro anos de vida, vem se consagrar nesse solo que é o Teatro Santa Isabel. Bom, é janeiro de grandes espetáculos, o que espera dele? Sempre quando nós participamos do janeiro, é sempre uma expectativa diferente, algo que realmente emociona, porque é um festival que é reconhecido nacionalmente com a sua importância. E este ano nós viemos com o Peru do Cão Cocho, um espetáculo de Ariano, e vamos tentar honrar as expectativas, porque graças a Deus hoje temos a caixa cheia. E Limoeiro talvez está bem representado com o Galpão das Artes nesse 26º Janeiro de grandes espetáculos. Eita, vida velha de uma pelada, o menino é quem está aí, Andresa, olha, que é que Andresa, nada, coxeta, isso é o que se pode chamar de uma freca de mulher esculpichada. Júnior, primeiramente a gente fica muito feliz em voltar a esta casa, a gente sempre diz que o palco por si só, do teatro ele já é sagrado, mas o Teatro Santa Isabel tem algo de diferente, é onde tem o sonho de muitos artistas, de muitos atores pisarem nesse palco. É uma casa que abraça bem os artistas, de uma arquitetura maravilhosa, e a gente fica muito feliz em voltar aqui a esta casa, a primeira vez com o Piru do Concocho, dentro do Janeiro de grandes espetáculos, e a nossa terceira vez, eu já tive também outros eventos, também já tive o prazer de pisar nesse palco, e mais uma vez a gente retorna, então eu fico muito feliz, eu acho que isso é uma conquista muito grande para o Galpão das Artes, e, obviamente, trazer a nossa cultura, e a gente está aqui no Teatro Santa Isabel, isso para a gente é um grande ganho, e o Teatro Santa Isabel é uma referência em todo o Estado e no Brasil. Olá, gente, estamos aqui no Janeiro de grandes espetáculos com o Piru do Concocho, e estamos aqui pela segunda vez, é o Centro de Criação Galpão das Artes, aí na estrada, levando cultura para você. O Piru do Concocho é da obra Faça da Boa Preguiça, de Ariano Suassuna, e se você tiver a oportunidade, vem conferir, ou confere por aí, que vamos estar na estrada. Beijão!